Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre, meus amigos, estamos aqui com vídeos de Elden Ring no canal, rapaz, é isso aí, temos feito lives desse jogo delicioso e chegou a hora de eu trazer alguns videozinhos com algumas dicas básicas aqui pra vocês, caso vocês ainda não tenham encontrado, entendeu? E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, onde vocês podem achar um portal secreto que leva pra uma outra área do mapa, que vocês podem dar um pulo aqui, dar um salto no mapa, né, que seria mais complicado vocês chegarem lá a pé, pra entrarem numa região, né, onde vocês irem encontrar inimigos que dão mais ou menos ali uns mil de XP e são bem tranquilos de enfrentar até mesmo nos níveis iniciais. Então já aproveita e deixa o seu likezinho, inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos e dos vídeos de próximas dicas que nós iremos trazer aqui, mais algumas de Elden Ring pra vocês. Então vamos lá, meus amigos, seguinte, eu tô aqui, ó, nessa terceira igreja de Marica, aqui no mapa, eu vou afastar um pouquinho pra que vocês possam ver, aqui, ó, é o ponto inicial do jogo, tá? No cemitério, a deriva, essa parte aqui, onde tem a água, é onde a gente enfrenta o primeiro dragão do jogo, né, e aí a gente subindo um pouquinho mais pra cá, à direita, ó, nessa região aqui mesmo, ó, vocês podem ir seguindo o mapa aí de vocês, tá? A gente vai chegar num ponto aqui, onde iremos encontrar a terceira igreja de Marica, e é justamente nesse ponto aqui, o pulo do gato. Um pouquinho mais acima aqui, ó, da igreja, nesse vãozinho aqui, ó, vai ter um portal secreto que vai nos levar pra uma área aí, onde nós iremos encontrar um segundo dragão e inimigos que vão dar pra gente aí mil de XP quando a gente os derrota, entendeu? Então vamos lá, galera, pra mostrar pra vocês aqui direitinho, já vou chamar meu cavalinho aqui, confiável, vou sair aqui pela parte de trás mesmo, ó, aí a gente, ó, vocês saíram da igreja pela parte de trás aqui, vocês vão vir nessa parte onde tem esse rio, esse riachinho aqui, né, essa água, na verdade, e aí vocês vão vir aqui pro canto, ó, entre essas folhas aqui, entre essas árvores, essa grama, vocês vão entrar aqui e cá está, meus amigos, o portal secreto, bem atrás das gramas e tudo, eu achei isso aqui por acaso durante uma live nossa, inclusive, aí vocês vão aqui, vão examinar o negócio e vão clicar em viajar para outra localização, aí vocês vão ver pra onde esse portal irá nos levar aqui, vou mostrar pra vocês o ponto no mapa. Até então, esse lugar, ó, Fenda da Dragoa Grail, entendeu? Esse ponto aqui pra mim no mapa, ele não estava descoberto quando eu encontrei esse portal, obviamente lá na live, né, eu explorei o lugar, abri bastante aqui dele, mas vejam só aonde esse negócio me joga, cara. A gente estava aqui embaixo, nessa área aqui, entendeu? A gente veio nesse cantinho aqui, selecionou o portal e jogou a gente lá pro canto direito superior do mapa, entendeu? A gente está nesse santuário bestial aqui, a gente pode entrar aqui, ó, tem um bicho ali dentro, eu já conversei com ele, mas ele não se move nem nada, pode ser que a gente tenha que enfrentar o dragão pra poder fazer com que ele tenha algum tipo de reação, não sei. Se vocês já tiverem feito alguma coisa com relação a esse bicho ali, ó, deixa aí nos comentários, cara, por curiosidade, de poder complementar, até mesmo pra eu poder saber o que tem que fazer. E aí, cara, é essa região aqui, pessoal, que é o pulo do gato pra gente poder farmar bastante XP, cara. Reparem ali, ó, eu estou com 6.848 de XP, de runas, no caso, que a gente pode gastar ali pra poder evoluir o nosso personagem. E a gente vai simplesmente ir atrás desses inimigos aqui, ó, esses pequenininhos, esses nanigos aqui, ó. Nossa senhora, o cara já chegou me atacando aqui na brutalidade. Vamos matar um aqui, ó. É bem tranquilo matar o cara, ó, stunou, chega aqui, pá, matou um. Olha lá, ó, 1094 de XP, meus amigos. E isso porque, assim, eu já avancei um pouco no jogo e tal, estou com essa espada muito boa aqui. Mas eles são inimigos que, como vocês viram agora, são bem fáceis de derrotar. Eles stunam com os ataques e tal, não ficam tancando as porradas como muitos inimigos fazem. E aí, ó, bora lá em mais um, cara. Só pra vocês verem aqui, ó, tem mais um aqui. Toma, ó. Stunou. Pum, beleza. Mais uma porradinha. Ó, mais 1094 de XP. Beleza. Bora em mais um aqui pra vocês verem que essa quantidade de XP, ela pelo menos até o momento, né, que eu tô fazendo esses farms aqui e tal, não diminuiu. Vamos lá, ó. Mais um aqui anãozinho pra nós. Isso. É isso que acontece quando a gente erra o timing dos ataques, entendeu? Eles pegam a gente numa porrada só, como eu tô mais fraco, pra poder estar nessa área. Uma porradinha só e já era. Como aconteceu aqui, vocês acabaram de ver, né? Então, beleza. Eu vou voltar lá, vou poder pegar meu corpo, a gente mata aquele bonequinho novamente. E aí eu vou mostrar pra vocês onde está o dragão dessa área. Vamos lá. Ó, estamos de volta aqui, meus amigos. Vou pegar meu corpo de novo. Recuperar minhas runas, que tem bastante. Agora a gente vai dar um jeito nesse carinha aqui de novo pra deixar de ser besta. Toma. 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 Estuna. Beleza. Estunou. Show de bola, mano. Beleza aí, ó. Mais milzinho, mano. Cara, é muito XP. Em pouquíssimo tempo que a gente consegue. E bem no início do jogo. Vocês viram aqui, cara, que, assim, a gente tem que evitar o máximo tomar porrada. Um só foi, já foi, fui pra vala, entendeu? Mas se vocês tiverem uma arma bacana pra caramba pra poder utilizar contra eles aqui e tomarem cuidado, atacarem primeiro de uma forma que ele estuna, é facinho vocês farmarem aqui bastante XP logo no início do jogo, poder vuleir bastante seu personagem e até mesmo comprar itens diferentes aqui nos mercadores e tal, poder fortalecê-lo ainda mais. Agora, a paradinha aqui relacionada ao dragão que eu tava falando pra vocês. Porque vocês viram quando a gente veio pra esse mapa aqui? Foi mencionado no nome um dragão, né? A gente encontra aquele dragão lá no início do jogo. Que é esse dragão aqui. E, obviamente, tem outros dragões espalhados pelo mundo de Elden Ring que a gente vai encontrando. Esse outro dragão, meus amigos, tá simplesmente nessa ponte aqui, ó. A gente tem esse mapa que a gente acabou de descer e aqui a gente tem uma ponte. Quando vocês vierem pra cá, é bem provável que esse mapa não tenha sido descoberto por vocês ainda, se vocês tiverem mais pro início do jogo e tal. Mas, nessa ponte aqui, ó, quando vocês começarem a descer, vocês vão encontrá-la. Marca aqui, ó. Eu vou descer lá só pra vocês verem o bichão. O garoto. Porque ele eu não consegui vencer ainda. Esse é um dragão que realmente ainda não deu, velho. Vamos lá. Ah, o garoto lá. Eu até estranhei porque, uai, eu tava olhando pra ponte ali e falei, gente, cadê o bicho? Mas, lá, apareceu, ó. Esse é o dragãozinho. O dragãozinho, né, que a gente encontra no mundo de Elden Ring pra poder enfrentá-lo. E o foda, meus amigos. O porquê que eu não consegui matar ele ainda com tanta facilidade quanto o outro. Vocês podem até me dar dicas aí também, viu, pessoal. Eu tô trazendo essa dica pra vocês aqui. Mas vocês que manjam mais de Souls-like do que eu. Porque eu sou um iniciante nessa parada aqui. Saca? Se quiserem me dar dicas aí também no chat. No chat, não. Nos comentários. Mandem ver, cara. Tamo aberto aí pra isso. O foda é que, assim, a gente tá num lugar muito estreito. Eu já tentei atrair esse dragão pra sair disso aqui. Pra poder vir pra esse campo aberto. Ele não vem. E aí, meu amigo. Olha só o que acontece, ó. Vamos lá, bichão. Cospe fogo pra nós. Cospe. É pra cuspiço. Nossa Senhora. Olha lá. Eu não tiro nada desse dragão, praticamente. Deixa ele virar. Cospe fogo, cospe fogo. Cospe fogo. Aí, ó. A gente vai pra trás dele, ó. Mas é isso, cara. Eu não vou enfrentar esse dragão aqui agora. Que vai demorar pra caramba. Dá pra usar essa tática, né? Que eu usei. Deixa eu só vir aqui no ponto de graça novamente. Só pra poder resetar o negócio. Beleza, ó. Como vocês viram ali, mano. Dá pra poder usar essa tática ali. Vai demorar um pouco mais e tal. Mas dá pra fazer. Tendo muito cuidado, dá pra fazer. Pra vencê-lo ali. Eu só não consegui ainda. Porque algumas vezes que eu tentei eu morri. Mas é isso daí, meus amigos. Vocês podem encontrar também nesse mapa aqui, né? Esse segundo dragão pra poder enfrentá-lo. E caso vocês já estejam bem mais fortes do que eu. O que é bem provável. Vocês devem conseguir vencê-lo mais facilmente. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado aí desse videozinho de dica de Elden Ring aqui no canal. Pra vocês irem nessa área aqui, naquele portal secreto. E conseguir esse farm de 1000 de XP logo no início do jogo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Deixem dicas também pra mim aqui. Ou coisas que eu posso trazer no canal pra alcançar mais pessoas. Eu vou adorar ver os comentários de cada um. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho. Inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Até mais. E fuemos, meus amigos.